Convidamos a todos nesta noite a louvamos todos juntos. Amém, Jesus. Enlouca o coração, salva a igreja e vamos lá. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Aleluia, Jesus. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada terei. Amém. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Te confiarei, eu nada beberei. Em frente eu virei, pois eu sei que me prestás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada terei. Amém. 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 Agora, vem, Senhor Jesus.